Nenhum apelo que chegue aqui em nosso lar fica sem resposta. Todas as preces são encaminhadas para uma espécie de departamento de auxílio. Novos irmãos acabam de chegar da terra. Eu já soube. Diga a Adiná que vai receber-nos. Mas a Adiná, ela está ocupada com as flores agora. A tarefa de receber novos irmãos é muito mais importante. Adiná, por que precisa receber uma pessoa? Você vai vir presenciar uma cena em muitos momentos? Adiná, por que precisa? Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, até que enfim. Oi, minha querida. Oi, minha filha, minha filha. Eu não acredito nessa pequena filha, minha filha. Ai, é bonito, minha filha. Eu, eu aqui posso fazer tricô? Claro que pode, mamãe. Claro que pode. Você. Eu queria pentear muito o seu cabelo. Ai, ninguém comprou pra mim, minha filha.